Então galera, foi divulgada a pele do ator Donald Glover no filme do Menem que voltou lá E quando ele foi selecionado para o filme, que inclusive já apareciam em alguns treinos Muitas pessoas disseram que ele iria ser nada mais ou menos do que o tio do Miles Morales Pela aparência dele ser bem parecido E eu estou aqui para dizer para vocês que, cara, eu não sei como, eu juro, eu não sei como Mas ele é sim o tio do Miles Morales O tio do Miles Morales é um personagem bem importante na saga Ultimate, que é quando o Homem-Aranha e o Ultimate morrem E ele vai ser sim o tio do Miles Morales, como eu já falei, como eu acabei de falar para vocês E o nome dele vai ser Aaron Davis Ele também é conhecido como Gatuno, né? Enfim, então esse foi o vídeo, né? É só isso mesmo que eu queria dizer para vocês, eu estou bem triste Sinceramente eu não gostei muito desse negócio porque, eu não sei, cara Achei meio estranho, mas enfim Não é que eu achei estranho, é que eu achei meio, sei lá, esquisito Porque tipo, significa então que sim O Peter um dia vai morrer E se é o Homem-Aranha aí, o Homem-Aranha do Ronald vai morrer sim um dia no cinema Quem sabe, é infinito, nunca se sabe Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like, comente, compartilhe no canal se você não é inscrito Deve ver com seus amigos, com minhas e todas as coisas que você acha que vão gostar do canal Então é isso, fui Ah, isso, eu quero só para vocês que o canal não é focado somente no Homem-Aranha, tá? Esse canal é focado em tudo o universo geek Mas se vocês continuassem coisas sobre o Homem-Aranha, eu vou ter que fazer vídeo, né? Mas então só isso é o meu aviso É isso, fui Tchau Tchau